É importante a gente dar um passo atrás, digamos assim, e analisar a perspectiva histórica que nos levou a chegar ao ponto que chegamos hoje. É importante, então, ressaltar que quando do fim da Guerra Fria e do colapso da União Soviética, ainda nas tratativas da reunificação da Alemanha, há um acordo entre os líderes do bloco capitalista e do bloco comunista, em que uma Alemanha reunificada faria parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E nessa ocasião fica, não há um acordo formal assinado nesse sentido, mas fica como um acordo entre cavalheiros. A OTAN coloca para o então líder soviético, Mikhail Gorbachev, de que a OTAN não se expanderia para leste. E o que a gente vê, desde então, são sucessivas ondas de expansão da OTAN para próximo das fronteiras russas. E, então, a gente tem, com a intenção de entrada na organização de Ucrânia e Georgia, a gente tem, então, a organização, a OTAN, fazendo uma fronteira direta e uma fronteira ampla com o território da Federação Rússia, porque a gente tem que lembrar que existem outras as repúblicas socialistas soviéticas, as repúblicas do Báltico, Letônia, Letônia e Estônia, que são membros da OTAN e também fazem fronteira com a Rússia. A partir dos anos 2000, a Rússia, ela se coloca de uma maneira muito mais assertiva no sistema internacional. E ela vem, paulatinamente, em todos os seus documentos de segurança, em todos os seus documentos que tratam de segurança e defesa, ela vem trazendo e vem pontuando o descontentamento com as ações do Ocidente. E cada revisão que a gente tem desses documentos, são algumas revisões que a gente tem, que ocorrem ao longo dos anos 2000, sendo as últimas ali 2014, 2016, 2015, eles deixam isso cada vez mais claro. E eles vêm também trabalhando uma consolidação, o governo Moscou vem trabalhando essa consolidação da Rússia enquanto centro de influência do sistema internacional contemporâneo e, principalmente, reiterando, falando sobre a manutenção da segurança do país, da preservação, do fortalecimento da sua soberania, de seu posicionamento firme na comunidade internacional. E eles atentam muito para as instabilidades do sistema internacional, muito pontuando uma indisponibilidade do Ocidente em cooperar com Moscou. E aí entra toda essa questão de um avanço da OTAN para as suas fronteiras, os documentos são explícitos em colocar que a expansão da OTAN para próximos suas fronteiras, ela é, naquilo que considera o sistema em torno estratégico, ela é uma real ameaça à segurança nacional e à soberania da Rússia. E isso está vinculado muito a questões estratégicas, a questões de como a Rússia faz para manter a segurança do seu território. E a Ucrânia se coloca nesse embrólio geopolítico, digamos assim, nesse cenário geopolítico, enquanto um Estado crucial para a defesa, para formar um tampão, digamos assim, para a proteção do território russo. E, claro, a Rússia, a gente sabe que o ingresso dos países na OTAN, ele vai representar também o avanço de bases da organização para dentro desses países. E é isso que a Rússia pontua, que cada vez mais ameaça a sua segurança e essa é o que leva as primeiras demandas russas para as mesas de negociação que não são atendidas, não são ouvidas. E daí, então, a Moscou, o Kremlin, toma a decisão de reconhecer as independências da região do Dombás e, posteriormente, então, de agir militarmente dentro do território ucraniano, a fim de que seja ouvido e que seja, então, e que force a mesa de negociações levando em conta os seus interesses. Obrigado.